Olá, Nação Vinegro, tudo bem? Hoje dia 30 de agosto de 2012, estamos numa quinta-feira e vamos mostrar pra vocês aí mais um pouco aí da nossa arena, só que de início eu vou mostrar um ângulo aqui diferente, onde podemos visualizar a FATEC sendo construída, inclusive tem uma parte aqui nova, onde estamos observando aí, que eles estão fazendo, antigamente só tinha esse lado aqui, construído, mas agora o trabalho continua e temos mais essa parte aqui sendo construída. Daqui podemos visualizar bem, olha aí, está bem adiantado. Agora daqui podemos ir até a avenida ali, que vai dar acesso ao metrô, logo logo esse entorno aqui vai ser mexido também, a parte do relógio e agora vamos focar aí na parte da arena. De novidade mesmo nesse super guindaste, né pessoal? Podemos ver que o guindaste já subiu, olha o tamanho do guindaste aí, vou aproximar pra vocês. Então me parece aí que temos aí 114 metros, né? De comprimento desse guindaste aí. E desse ângulo também, é um ângulo diferente, podemos ver aí a parte leste da arquibancada, muita terra foi colocada aqui na parte norte pessoal, do lado da radial leste e não podemos quase visualizar como estávamos acostumados. Mas daqui de cima podemos ver bastante da arquibancada sul aí, o pessoal trabalhando aí, tanto na parte sul como na norte, olha a visão aí da arquibancada, que beleza. E também temos aí o prédio oeste. De um ângulo totalmente diferente, um ângulo novo. Não filmei nenhuma vez desse ângulo aqui. Olha aí, ó. Prédio oeste. Mais um pouco aí da parte sul. E mais um pouco aí da superior leste. E mais um pouco aí da superior leste. E aí esse super guindaste. Ok, nação? Qualquer novidade voltamos com outro vídeo pra vocês aí. Um abração e tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.